Chuazeiros! Rodada, ele vem começando comigo, mas eu não estou sozinha, não. Quem eu trouxe? Não, mas ele não é o principal! Tcharam! Eu acho que vai ser a primeira rodada que a gente vai falar baixinho, entendeu? Sem gritar muito. Porque se tem uma coisa que a gente aprendeu, é nunca acordar um bebê que se tá dormindo. Quem ia que ela tivesse acordado pra participar? Eu não ia falar nada, mas ela ia participar. Gente, Carol, foca nela, por favor. Foca. Vamos fazer esse rolê aí, foda-se. Gente! Eu que fiz. Tá muito interessada nos dois jogos que a gente vai falar hoje, não é mesmo? Nossa, eu sei, galera. Tem que ver como ela assistiu esses jogos. Então, gente, resolvi trazer aqui o Guilherme, a Lady, né, pra me ajudar com ela, mas é porque ele também assiste os jogos comigo, né, Guilherme? É nóis a madruga, é nóis a madruga. Vamos falar do primeiro jogo. Boston e Cleveland. Dois a dois. 102 a 111, LeBron James. Se é uma coisa que eu aprendi, acho que todos nós aprendemos, e o Everaldo falou ontem também no league, que os meninos que participaram ontem, que foi maravilhoso, meninos, mudaram muito bem, que é o quê? O cara pega o principal jogador e faz bandeja, um control, bandeja, bandeja, bandeja. Aí ela que ia dois, ele pegava e passava pros caras. Fator LeBron James. Nos primeiros dois jogos, ele jogou sozinho, a sensação que eu tive foi essa. Ele continuou fazendo os 40 pontos dele, mas ele não envolveu todo mundo. Eu não sei se não tinha espaço, eu não sei se a galera não tava muito também... Tem aqueles dias que você não acerta a sexta ou que você não tá muito engajado com o jogo. Mas esses dois últimos jogos, o resto do elenco pontuou. Foi fundamental que o resto do elenco tenha pontuado. Ele já começou, o jogo você já vê que já começa diferente da maneira que o Cleveland tava no jogo, né? Já envolvendo mais todo mundo, sem fazer tanto um contra um do LeBron pra criar, já colocando um pouco mais de jogada pro pessoal já entrar no jogo também desde o início. E isso foi a chave pra que o Cleveland colocasse todo mundo no jogo, e aí nas horas decisivas o LeBron... Meteu bola. Tristan Thompson, 13 pontos e 12 rebotes. Outro fator importante, porque ele, além de ser defensivamente muito bom, ele ofensivamente vai em todos os rebotes de ataque. Então isso já, além da segunda chance pro time do Cleveland, já atrasa o contra-ataque do Boston. E o Kevin Love. O Kevin Love pra mim, um dos personagens principais desses últimos dois jogos. É, no último nem tanto, mas ele é um desafogo muito, muito importante pro LeBron. Então isso é... E o que o Boston pode fazer? No League ontem eles estavam falando que será que os jovens estão sentindo o peso? Você acha que eles estão sentindo falta do Kairi? O Kairi ia dar uma força neles, tipo, no sentido... Puta, eu fico chateada. Sabe por quê? Porque a gente perdeu de ver. Kairi versus LeBron. Eu fico muito chateada. Ia ser muito foda. Ia ser fera. Ia ser fera. Mas o que acontece com o Boston é que o fato de ser uma equipe jovem, né, a gente vê isso que eles sentem jogando um jogo de playoff fora de casa. Tanto que até agora não ganharam nenhum. Não ganharam nenhum. Não ganharam nenhum. Mas em casa a confiança deles vai lá pra cima. Isso aí é clássico dos jogadores mais novos. Então, mas... Ainda bem que eles têm a vantagem de campo. Até essa série eles têm a vantagem. Se eles eventualmente passarem, elas vão ter. Puta merda. Então tá, quem você acha que ganha o próximo jogo? O próximo jogo eu acho que o Boston ganha. Eu falo, boto o Cleveland porque eu não aposto mais contra o LeBron. Eu boto o Boston. A Carol boto. A Carol é das minhas. Mas não é lida? Não, não é lida. Não. Eu não grito pra tia lá quando... Nem... Olha, eu não acordou desse setal, ela tá dormindo. É. Dentro da barriga. É que eu passo tranquilidade pra ela, né, Gabriel? Pode não parecer, mas... Passa um ar de tranquilidade e serenidade para as pessoas. Tranquilidade e segurança. Vamos para o próximo jogo, que foi ontem. Que a gente ficou em choque. A gente... Ó. Quem viu meus stories? Viu que Manoelita foi dormir. Porque achou que no primeiro quarto o Oregon já ia... 12 a 0. Golden State abriu aquele passeião de bola de três. Você falou, ah, vai ser aquele jogo... Não tem jeito. Imagina que o Houston vai virar esse jogo, o Oregon tem... Mas aí... Na verdade é o seguinte. O Golden State dominou o primeiro e o terceiro quarto. E o Houston dominou o segundo e o quarto quarto. Não, mas é muito difícil dominar qualquer quarto contra o Golden State. Eu sei que é. Só que o que eles fizeram? Qual que foi a grande sacada na defesa do Houston? Porque foi na defesa. Os caras... O Golden State fez 92 pontos. Quando alguém assistiu o jogo, lembra de Golden State ter feito menos de 100 pontos em um jogo? Não sei. Qual que foi o lance? Eles pressionaram muito o cara da bola. Fizeram uma defesa de um contra um muito forte. Mas eles tiraram muito linha de passe. Então eles forçaram a equipe do Golden State jogar num contra um, que eles não estão muito acostumados. Você vê que a equipe deles mexe muito o ataque. Eles estão sempre se movimentando. A bola corre muito e eles têm sempre chute livre. James Harden e Chris Paul. Nossa senhora. Acho que James Harden no primeiro tempo segurou o jogo. O que foi a enterrada do... E a enterrada... Ah, mas é esse lance aí, Carolina. Você vai colocar aí o quê? A enterrada do James Harden na cabeça do Daniel Green. O que é isso? Fala coisa... Meu Deus, James Harden. Aquela enterrada era tipo, a gente vai ganhar hoje. Entendeu? 2x2 na série. Eu, pra mim, era 4x0 essa série. Eu também não aposto contra o Golden State. E o Chris Paul, no segundo tempo... O Chris Paul parecia a performance dele contra o... Contra o Hill está no jogo decisivo. Foi, foi. Que toda vez que o Hill não estava em dificuldade, ele pegava a bola e fazia uma cesta difícil. Parece que ele não faz cesta fácil, né? Só gosta de cesta difícil. E aí ele colocou o jogo no bolso. O que é que ganha o próximo jogo? Próximo jogo? Golden State. Não é o Wilson? É o Wilson. Aí 3x0? Não vai. Não vai ganhar. Carolina. Eu estou ruim de palpite. Então, gente, aposto sempre o contrário que eu vou começar. Pode apostar, Carolina. Eu estou muito chateada. Estou muito chateada mesmo. Sentida. Mas é, né? Cara, na hora que o Curry... Vamos falar do Curry... Mas eu vou te falar. Eu prefiro que o Golden State perca agora para o Houston do que ele chegue na final com o Cleveland... E comece a fazer o jogo com o Cleveland. Corta para mim! Corta para mim, Percival! A final da NBA... É Golden State Houston. Quem ganhar essa série é campeão. Pode colocar aí. Isso eu estou cravando aqui. Não tem jeito. Não, mas eu tenho medo. Eu tenho medo de você falar do LeBron aí. Não, pode apostar. Pode apostar dinheiro. Pode apostar dinheiro. Eu acho que o LeBron é capricorniano. Pera aí. Pode apostar dinheiro. Pera aí, que faz sentido. É muito triste. É muito sofredor você ver um time que nem o Golden State e talvez sofrer para um time que nem o Cleveland. Não, mas não vai. Se for contra o Cleveland... O LeBron. 4 a 1, no máximo 4 a 2. Se for Golden State e Boston, é 4 a 0. Pode anotar aí. Anota aí. Não vai ganhar um joguinho? Vai ganhar se for o Houston. Aí o Boston tenta ganhar um joguinho. Ele é capricorniano. 30 de dezembro. E se tem uma coisa que é capricorniano... É chato. Não, mentira. É chato. É assim, chega para mim e fala... Você não é capaz. Você não vai saber fazer isso. E aí, você é o LeBron James? Você tem todas as ferramentas... É isso, Carol. Nossa, eu tô aqui a dança. 38 anos. 28... É verdade. Eu falei, nossa, eu sou jovem. Tem que eu conhecer a Carol depois. Você apostou em quem? Você não falou em quem vai ganhar? Golden State e Houston. Eu... Golden State. Carol falou? Golden State. Eu falei... Eu acho que foi... O próximo jogo, não a série. O próximo jogo. Eu acho que foi... Para mim, a série Golden State leva em 7. Eu acho que eles estavam muito confiantes que eles iam ganhar o jogo ontem. Isso, sem dúvida. E aí, agora perdeu, então eles vão chegar como? Mesmo porque? Aquela coisa, né? O jogo 3... Ai, o Nenê não jogou. Por que o Nenê não jogou? Porque ele mudou. Na verdade, o Mike D'Antoni, ele tá assim... Ele tá com medo de jogar com um cara grande. Até o Capelá não tá jogando mais tanto tempo. Por quê? Porque o Golden State joga uns 5 pequenos. O cara que joga na posição 5, o Draymond Green, que tem 2x de altura. Então, é um jogo muito rápido, muito dinâmico. Para ele colocar um cara grande e pesado, ele tá receoso. Então, por isso que o Nenê... Provavelmente, se o Houston passa da série contra o Cleveland ou o Boston, tanto o Capelá quanto o Nenê voltam a jogar. Isso, sem dúvida alguma. Seguinte, tá rolando meu vlog. Vai ser esse vlog meu, porque eu resolvi que eu vou correr. Preste atenção que eu não consigo nem andar direito na rua, porque eu tô parada há quase um ano. Então, é isso. Dia 1º de julho vai ser a minha primeira corrida de rua. De nada. Dá um hi-fi aqui pra mim. Obrigada, porque vai ser a minha primeira corrida de rua. Então, vocês fiquem ligados nos meus stories e nos meus redes sociais. Me sigam. Siga o Bruno. Siga o Carol. Siga o Gustavinho. Siga o canal Chua. Porque, além de ter sorteio, vocês vão presenciar várias coisas interessantes na nossa vida. Estamos quase batendo a meta. Estamos quase batendo a meta. Então, tem um tênis aí a ser sorteado. Então, nos sigam. É isso. Beijo. Tchau. Siga a nós aqui. E a Manoela não acordou. Nossa filha não tem ainda. Ele não vai ter tão já. Então, nos siga. Siga a nós. A Carol tá ali. Ela já tem. Vocês não sabem. E é isso. Até a próxima. Não sei quando eu volto. Beijo pra vocês. Beijo. Eu volto. É. Ai, meu Deus. Você tá reclamando? É, não gosto de beijo. Eu não sei quem ela puxou. Não acredito. Olha lá. Olha lá. Eu não sei quem ela puxou. 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 Eu não sei quem ela puxou.